Então, seguindo aqui, nós teremos a janela de nova pergunta sendo aberta, quando ela for fechada, ele tem que voltar para as perguntas, para essa tela aqui, que seria do curso. Então, o que ele tem que fazer é retornar para essa estrutura que nós temos aqui. Se eu não me engano, na aula, quando eu abro a aula, é isso mesmo, e clico no fechar, que é esse botão fechar da aula, ele retorna para ela. Então, essa minha modal vai chamar a mesma estrutura que é chamada aqui. Como que eu faço isso? Vamos fazer o seguinte, ao abrir a aula, aqui nós temos a modal de abrir aula, nós vamos ter aqui embaixo uma verificação, para saber se o post foi feito pela fechar modal. Então, aqui nós temos um formulário que está envolvendo essa fechar modal. Vamos fazer a mesma coisa aqui, vou copiar esse form, que é o modal reader, dentro da classe modal reader que ele está. Vamos aplicar aqui, nessa que nós criamos de abrir pergunta. Então, percebam que aqui nós temos o modal reader, mas ele não está envolvido por um formulário. Então, eu vou colar aqui aquela informação, se bem que aqui eu estou buscando a imagem, o nome, então vamos fazer um pouquinho diferente. Para não substituir tudo, eu só vou trazer antes do reader o formulário. Aqui, está ótimo. Vamos colocar aqui o fechamento do formulário aqui embaixo. E vamos nomear o nosso botão, para saber de onde vem o post, que é a mesma coisa que foi estruturada aqui em cima. Name, fechar modal. Ele tem que ser do tipo submit. E não precisa ter isso aqui não. Fechar modal. Beleza. Vamos ver se vai acontecer ali, e se ele vai conseguir chamar essa mesma classe. Então, vou atualizar. Vou clicar em nova pergunta. Quando eu clicar, ele tem que fechar modal e voltar para lá, o que não aconteceu. Vamos analisar aqui novamente. Vamos copiar o botão. Ele está dentro do formulário, com post e action. Está certinho. Acredito que não tem erro aqui não. Ele está como submit. Vamos aqui atualizar novamente. Agora foi. Beleza. Perfeito. Então, ele está fechando, e ele vai atualizar aqui, caso eu tenha feito alguma pergunta. Agora, o que está faltando aqui, é justamente colocar os campos para efetuar essa pergunta. Esses campos de formulário, eu tenho eles aqui. Vamos abrir o cadastro. Pode ser o cadastro de cursos, que é feito pelo painel do professor. Então, vamos aqui no cadastro de cursos. E aqui embaixo, você vai ter uma estrutura modal. Uma janela modal com alguns formulários. Vamos utilizar ela. Então, nós temos nome, temos valor. Temos aqui cargo horário, por exemplo, que é um numérico. Esse aqui me serve bem para o que eu preciso aqui, que é dentro do modal bar e desse modal pergunta. Vamos colocar aqui, então, a aula. A aula, ele não vai ser requerido, porque se ele não quiser criar pergunta para nenhuma aula específica, ele não precisa passar lá. Então, vou tirar a condição aqui de requerido dele. O nome vai ser aula. E aqui, pode colocar aula somente no placeholder. Aqui embaixo, vamos colocar o seguinte. Em vez de nome, vai ser a pergunta. Se bem que essa pergunta pode vir em um text area. É, acho que é melhor. Então, vamos substituir aqui o input por um text area. Lembrando que se você utilizar text area, ele tem que ser aberto e tem que ser fechado. Então, aqui no final, eu vou fechar ele para não ter problema. A classe pode ser essa. Ele nem funciona placeholder para ele. Nós podemos colocar um parâmetro para tamanho dele. Aqui é o, se eu não me engano, é o text language. Mas depois eu vou verificar aqui em outro text area que eu coloquei. E retomo com vocês na próxima aula, para a gente poder colocar até mil caracteres, que foi o mesmo tamanho dado ao banco de dados. Que é o mesmo tempo. Obrigado.